No episódio anterior A fumaça verde continua pairando sobre a terra Continue em suas casas Eu tive uma grande ideia Eu vou lá fora Você tá doido? Eu vou lá fora, só que de máscara Gabi, isso não vai te proteger Você pode... pode acontecer alguma coisa com você A gente não sabe o que essa fumaça pode fazer com o ser humano, entendeu? Tchau Gabi! Não! Eu fui, voltei e tô bem Eu disse que tava tudo bem, xixi Tá, então tira a máscara agora Gabi, você foi contaminado, Gabriel Xixi, não me toca Não Não, é melhor não Xixi, eu devo estar contaminado? É bom que você não chegue perto de mim Eu não vou sair de perto de você Nunca Nem se eu fosse no banheiro Talvez só nessa hora Que bom Mas eu vou ficar do seu lado, Gabriel Se você foi contaminado Eu também vou me contaminar Xixi É melhor você deitar ali, ó Realmente Eu estou até me sentindo meio mal Sério? Xixi, eu não sei se eu consigo andar até o sofá Mas o que você tá sentindo? Um cansaço no corpo Deve ter sido a fumaça, Xixi Deve ter sido, Gabi Deita Calma, por favor, Gabriel Não Deita aqui, ó Você quer alguma coisa? Quer que eu traga uma água? Que eu faça alguma coisa por você? Traga uma água, por favor De repente isso ajuda Calma, eu vou pegar uma água aqui Tadinho Vou pegar da torneira mesmo Ele fez isso comigo Aqui, Gabi Toma sua água Calma Bebe, Gabi Eu não consigo mais beber O que mais você tá sentindo? Sinto frio Parece que nem sinto mais as minhas pernas Você quer que eu faça uma massagem dos seus pés? Mas se eu não sinto mais os pés O que vai adiantar a massagem? Não, Gabi Com você assim Se sentindo tão mal Eu preciso te dizer uma coisa Não me diga que é pra lavar a louça, Xixi Me deixa em paz Não, Gabi Não é isso Pai, obrigada Vem aqui Vem Deixa eu... Não, pera Fica aqui Sai daqui Vem pra... Vai pra lá Mais pra lá Deixa eu deitar Vem Eu tô caminhando Pera, Gabi Eu tô caminhando Xile Ai, sem querer Você pode segurar essa câmera Que eu tô pesando e doendo meus braços? Ai, sim mesmo, fraco Eu posso fazer o último vlog É bom, sabe por quê, Gabi? Pode ser que dê views Boa Antes de mais nada Preciso te contar, Gabi Conte Eu esqueci o que eu ia dizer Era importante Mas talvez possa esperar Xile, eu não posso mais esperar Eu não sei até quanto tempo Calma Não fique assim Você bateu na minha cara Até que meio forte Desculpa Foi a emoção O impulso O coração acelerado Legal Gabi O jornal Ah, o jornal O que será que eles vão falar? Boa noite Boa noite Hoje é um grande dia Que belo dia Se é noite, como pode ser dia? Tô até fazendo piadas Foi descoberto Foi descoberto que a fumaça verde É totalmente inofensiva Isso é uma ótima notícia E estamos aqui comemorando Vamos embora Tá saindo, Xile? Tá saindo, Gabi Viu só? Bem que o jornal falou Que não era tóxica E nem nada Ah, que ótimo Eu já tô até me sentindo melhor Ah, tá, né? Acho que era só psicológico mesmo Que bom Agora Isso significa Que a gente pode dar uma volta É isso aí, pessoal Finalmente parece que as coisas Voltaram ao normal Vamos, X Você não falou que a gente ia sair? Gabi Você não se arrumou ainda? Então Aquela série da Netflix Que a gente tava assistindo Tá muito legal Não é melhor a gente ficar em casa E terminar? Será? Se ao invés da gente assistir A série da Netflix A gente não assiste Uma série chamada A Invasão É uma série no YouTube Poxa, é tão divertido esse canal E se você perdeu qualquer série Tem lá uma playlist Com todos os episódios Do primeiro A último É verdade Que inclusive o último é esse Olha que coisa louca Muito louca Que bom que tudo terminou bem, né, X Que ótimo, Gabriel Então vamos começar do primeiro Coloca a linha na TV Pra gente assistir Prontinho